Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV, é a CB Notícias nesta sexta-feira, dois patinhos na lagoa, hein? É, dois patinhos na lagoa, dia 22 de abril de 2022 também, né? Vamos colocar aqui o WhatsApp da Central do Jornalismo, 997824426, esse é o número que você pode enviar vídeos, imagens, áudios, reclamações aí do seu bairro, da sua rua. Fique à vontade, esse jornal aqui, esse jornal aqui não é meu, não é do Nilson Araújo, não é do Laércio, nosso produtor, esse jornal aqui é feito por você e pra você, tá bom? Então tá aí, vai se inscrever no nosso canal, compartilhe aqui o nosso jornal de hoje, clique aí no gostei e ative o sininho, tá certo? Então, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente, meu povo! Olha, foi preso nesta semana, na cidade de Limeira, um adolescente de 18 anos, veja só, vejam só esse caso, que relatou que participava de um esquema de furto de caminhonetes, é! E sabe quanto que ele ganhava por cada furto, cada caminhonete, veículo que ele furtava? Mil e quinhentos reais, isso! Mil, lá vai cacetada! Mil e quinhentos reais por veículo furtado! Segundo a PM, durante um patrulhamento pelo bairro Santo André, uma equipe foi informada que o dono de uma caminhonete Hilux estava monitorando, né, o veículo que tinha sido furtado aqui na cidade americana por volta das 8 horas da manhã. Dentro da Hilux foi localizado um celular iPhone totalmente destruído e o indiciado, o adolescente aí revelou que havia quebrado o aparelho porque ele continha conversas com demais integrantes do grupo que integrava. Ele ainda revelou que o grupo é separado por funções, olha aí, cada um que tinha sua função, hein, e que recebia o apoio de outro rapaz que levava os veículos até Corderópolis, né? Você viu só? Olha a Hilux aí, ó, caralho! Eles levavam, furtavam e aí mil e quinhentos pau por cada furto, né? Volta aqui pra mim. Você vê aí, cada um tinha a sua função, né? Tinha o cara que abria, né, o veículo, o cara que dirigia, direcionava o veículo até Corderópolis e tinha o cara que era o comparsa, né? Ficava de olho, né? Ficava de... ali, né, no cantinho observando. Era o olheiro, não é isso que fala? O olheiro, o cara que ficava só observando. Qualquer movimento estranho, né? Aí eles agiam juntos. Mas aí a polícia militar fez uma excelente ação e aprendeu esse adolescente. Apesar de abril marcar o início da safra de cana-de-açúcar, principalmente aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? Santa Bárbara, conhecida como a cidade da cana-de-açúcar, né? A cidade agrícola. O preço do litro de etanol subiu pela terceira vez. Isso, aqui na nossa região. Por exemplo, lá em Campinas, veja aí, ó. O preço chegando a R$ 5,27. É um absurdo, né? Um negócio desse aí. Em outros estabelecimentos, postos de combustíveis, o levantamento mais recente fechado, no último dia 16, apontou que o valor médio em estabelecimentos da metrópole chegou também a R$ 4,83. E, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, desde 2 de abril, o etanol acumulou uma alta de R$ 0,26 em média. Nos dias 21 anteriores... Ou, perdão, nos 21 dias anteriores, no entanto, o preço do litro já havia subido nos outros R$ 0,31. Se pagar R$ 5,27, aí é uma pancada, é uma pancada no bolso do consumidor, hein? E, olha aí, é a inflação, é a inflação, ah, não é não sei o quê, é a guerra, é a guerra que está ocasionando tudo isso, na verdade, é só, né, meu amigo José Luiz da Atena, aquele abraço para você, da Atena, é só no nosso, só no nosso, só no bolso do brasileiro, é o mais pobre que paga. Sabia que é o mais pobre que paga? Ou você acha que o rico é que paga? O rico, ah, mas o rico não viaja? Não, o rico vai de jatinho, vai de avião e tal, né? Chega ali em Portugal em duas horas. O pobre não, o pobre é o cara que levanta cedo, vai trabalhar, pega lá o seu veículo 76, 89, assim como nós aqui, né, Laércio? Laércio tem um fusquinha ali, um fusquinha, apesar de que precisa fazer lá um... É, você não quer fazer negócio comigo não, Laércio? Seu fusquinha está melhor que a minha Brasília, 78, viu? Mas é isso, é um absurdo, né? O preço do combustível, gasolina, chegando a R$ 7,06 o litro. Se coloca... Antigamente se colocava lá, sem brincadeira, a esposa tem lá um Ford Ka, e sem brincadeira, colocava R$ 20,00, R$ 25,00, sem brincadeira, hein? Dava para usar a semana inteira, andar a semana inteira. Hoje você coloca R$ 50,00, ponteiro, ó, meio que treme assim, não sabe se vai levantar ou não. Tá difícil, tá difícil. Vamos ajudar o povo brasileiro? Pelo amor de Deus, né? E nós não podemos aceitar isso não, nós temos que protestar mesmo. Temos que protestar. Governos federais, estaduais, né? Tem que ir em prol ajudar o povo brasileiro. Olha, nesta semana, os vereadores de Santa Bárbara do Oeste aprovaram na sessão da Câmara, que ocorreu na última, na terça-feira, o projeto de lei do vereador Kifu, né? Olha o Kifuzinho aí, ó. Aí, garoto. É um projeto que implanta o programa que visa a combater atos de vandalismo contra o patrimônio público e privado aqui no município de Santa Bárbara. Entre as ações previstas no projeto de autoria do vereador está uma multa de R$ 1.500,00 aos que forem pegos cometendo qualquer tipo de vandalismo sobre bens tombados ou monumentos. foi o que ocorreu com aquela romizeta, estão lembrados? Lá no Jardim São Francisco, Santa Rita. Os caras foram lá, detonaram, né? Deram umas pisoteadas lá, quebraram. Poxa, vandalismo contra o patrimônio público e qualquer outro tipo de objeto. Então, se a pessoa for pega agora, isso é um ato para tentar coibir. E se ela for pega, volta para mim, se ela for pega, fazendo esse tipo de ação que é crime, ela vai ter, presta atenção, restaurar aquilo que foi danificado e ainda pagar, custear, né? Além da multa de R$ 1.500,00. Guarda Municipal, a Polícia Militar tem que pegar, meter em cana, R$ 1.500,00 lá vai no bolso para o cara e fazer a restauração. O cara vê que aqui o chicote estrala, né? É, lógico. Porque bem patrimonial, público, é dinheiro nosso, dinheiro também da população. E aí tem esses caras que são vândalos, são vândalos, né? Que agem dessa forma, né? E aí, fica com essa sensação de impunidade. Tem que parar com isso, né? Vamos repudiar essa tal sensação de impunidade. O cara tem que arcar, tem que responder pelo ato que cometeu, pelo crime que cometeu. Parabéns aí ao vereador e à Câmara Municipal que aprovou esse projeto. Tem que fiscalizar. Como disse, a Guarda e a Polícia Militar agora tem que fiscalizar, ficar de olho, porque depois de sancionado o projeto, é botar em prática, é botar, colocar em prática e fazer com que esses vândalos encontrem o que merecem. Bom, obrigado pelo carinho, gente. Acabou aqui o jornal. É, sextou! Aproveite a sua sexta-feira. Tudo de bom pra você. Um bom final de semana. Tem gente que emendou o feriado. Tem mais. A gente tá aqui, firme e forte. Graças a Deus, né? Feriado de ontem, quinta-feira, 21 de abril. Mas hoje tem muita gente que tá aí só na boa, curtindo a família. Então, bons. Bom sábado, bom domingo também, bom fim de semana. Segunda-feira nós estaremos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SBM. Tô indo agora pro estúdio da Rádio Brasil, AM 690 e no FM 81,9. É, 11 horas tem um programa espaço aberto com prestação de serviço também pra população barbarensse e de toda a nossa região metropolitana de Campinas. Até segunda. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho